Eu tinha esse amigo, sabe? Eu não lembrei dele agora. Ele me disse que ia largar tudo. Ele falou, ah, eu vou largar tudo. E eu sei como é que é sentir puto assim, a ponto de largar tudo. Ele me disse assim, eu vou largar tudo. Vou vestir uma jaqueta de couro e vou sair por aí. Vou largar tudo. E foda-se. Na época, eu fiquei em silêncio. Não, na verdade, na verdade eu lembro o que eu disse. Eu disse assim, não. Mas não é sobre o que a gente diz. Não é sobre o que a gente diz. É sobre algo além. É sobre o ritmo, é sobre o tom. Eu acho que uma pessoa lá tem um tom. E isso é tudo. E ele largou tudo. E eu fiquei com esse silêncio. Esse silêncio de árvore renascida. De trilho abandonado. Agora eu fico aqui, debaixo desse neon. Esperando a garota. Dizendo pra mim mesmo que a vida é um sonho. Ela vai vir. À meia-noite ela vai chegar. Ela vai vir toda de preto. Cabelo desarrumado. Não tenho muito dinheiro. Eu tô dentro de um ônibus. Essa cidade não foi feita pra gente. Eu fiquei com esse silêncio. Esse silêncio de... Esse silêncio de adolescente, sabe? Buscando desculpas pra reclamar. Reclamar é muito mais divertido do que se assujeitar, né? Do que se conformar. Chupando de canudinho essa verdade. A verdade é essa. Essa cidade não tem lugar pra nós! Aí eu fui pra próxima cidade. Ela também não tinha. Não tinha lugar nenhum pra gente habitar. Aí eu tô voltando pra casa. Procurando meu isqueiro. De manhã. Depois de ter dançado a noite inteira. Aí essa véia. Essa véia indo comprar pão. No mesmo horário que eu tô indo pra casa. Me olha com raiva. Porque ela não me entende. Eu nem tenho raiva dessa véia. E eu nem entendo por que ela tem raiva de mim. Não fui eu que roubei o nosso petróleo. Não fui eu que desmatei a Amazônia. Não fui eu que criei a guerra. Mas eu fui mandado pra lá. Matei uma dezena de Vietcongs. Ou uma centena. Não parei pra contar. Ela nunca vai entender. Geração perdida do caralho. Eles dizem. Geração perdida. E ela não entende. Ah, você não sabe por que que eu queimei o meu braço com o cigarro? Dói. Dói sim, porra. Dói pra caralho. Dói, bicho. Dói. Dói pra caralho. É por isso que a nossa guitarra é tão estranha. É por isso que a nossa guitarra soa assim. Você nunca vai entender. Nós estamos desesperados por sentir alguma coisa. Você nunca desceria a rua Augusta, 120 por hora. Dói pra caralho. Dói pra caralho. Dói pra caralho. Minha alma foi quebrada Analiso a conjuntura Eu não vejo alternativa Pra fugir dessa loucura Que ideia fracassada Quando quebra essa porta E não entenda o princípio De que tudo se transforma Moralidade nesse mundo É atitude de moribundo Não faço ideia alguma Não faço ideia alguma Esse sistema não alimenta alguém Esse sistema não alimenta alguém É atitude de moribundo Minha alma foi quebrada Analiso a conjuntura Eu não vejo alternativa Pra fugir dessa loucura Que ideia fracassada Que não tem a essa porta E eu não entenda o princípio De que tudo se transforma Moralidade nesse mundo É atitude de moribundo Não faço ideia alguma Não faço ideia alguma Esse sistema não alimenta ninguém Esse sistema não sustenta ninguém Eu não entenda o princípio Eu to lutando contra um, eu to lutando uma guerra, contra uma coisa que eu nem sei o nome e nem da pra mensurar o tamanho, a vida parece um sonho debaixo desse letreiro de nenhum, também loucaço do jeito que eu to, eu to loucaço, eu vou pra rua, eu encontro os meus amigos no mesmo lugar que eu deixei eles da última vez, vestindo as mesmas jaquetas de couro, desço a independência, vou na fruteira Bangladesh e compro um latão de polar. Eu pego um cigarro, claro. Eu pego um cigarro, claro. Hoje acordei pra discordar De tudo que já me fez sofrer Eu não sou um egoísta Nem tenho razões para ser Vivo vagando o tempo Desliguei a televisão Procure a substância que me tire a dor E me coloque em sua direção Eu não sei mais quem eu sou Mas com você eu sei Eu não sei mais o que estou Mas com você eu posso ser O vento ficou logo O vento ficou logo O meu cabelo ao ar Posso ser o olho de um furacão Posso ser a música pra tocar Mas uma angolinha só Não faz verão Não, 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 não Eu não sei mais o que você Eu não sei mais o que eu sou Mas com você, eu sei Eu não sei mais o que sou Mas com você, eu posso ser O que coloca o teu cabelo ao ar Posso ser o ouro de um furacão Posso ser a música do carro Mas uma randorinha só não faz revolução No, 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 no E penso, penso, fumo, penso, com a fumaça do corpo, até quando a gente vai levar essa vida rebaixada? Até onde a gente vai levar isso? Quer saber? Eu gosto pra caralho de ficar loucão. Cocaína, qualquer coisa que termina comína. Eu gosto pra caralho. Não é uma sérvia verde que vai me bastar, mas eu quero outra coisa essa noite. Eu quero outra viagem. Quer saber? Eu vou sair debaixo desse letreiro. Eu vou atravessar essa rua. Eu vou em destino a outra coisa que eu não conheço. Eu nunca atravessei essa rua. Há anos que eu frequento aqui e eu nunca fui pro outro lado. Eu fui em busca de algo diferente de mim mesmo. Eu quero descobrir quem eu sou. E aí Música Da onde foi, onde se judeu Aquele sonho que tanto me prometeu Está pelado em um paiol de ilusões Carbonizado procurando explicações Perdemos tempo, gastamos tudo O meu dinheiro não dá nem pra um cigarro Extasiados e vivendo de futuro Nada fizemos pra quem tá do nosso bar Nem por você, nem pra mim Pra todo mundo nessas mesas de bar Nem por você, nem pra mim Pra todo mundo que te permite sonhar Vendemos tudo pro exterior Alimentados pelas nossas ambições Pernas e braços amarrados no caos Não tem milagre, acabou o carnaval E pra você, nem pra mim Pra todo mundo nessas mesas de bar Nem por você, nem pra mim Pra todo mundo que te permite sonhar Não tem milagre, acabou o carnaval 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 Eu quero descobrir algo diferente do que eu sou Vai ser foda pra caralho Eu já posso ouvir Tudo isso chegando como se fosse uma tempestade Um barulho Mas não é de trovão, é de rachadura É o meu corpo rachando Querendo sair outra coisa de dentro Antes eu só tinha saudade de casa Antes eu só tinha saudade de casa Mas agora eu não quero isso mais Talvez nem saiba que eu existo Ela nem sabe que eu existo Mesmo assim eu gosto tanto, tanto, tanto Mesmo assim eu gosto tanto Mesmo assim eu gosto tanto É Esse meu medo de amar de novo É Esse meu medo de amar de novo É É O que me impede de acontecer É Alguém me impede de conhecer Mas um dia Chega o dia Que tudo vai dar bem É Faz um dia Chega o dia Tudo vai virar som Vira voz Vai virar poesia Vai virar poesia Tudo vira dúvida Tudo vira dúvida Tudo vira dúvida É 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.